Olá criança do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é nossa aula de informática, eu estou aqui num cenário um pouco diferente, não é? Fiz assim, bem alegre porque essa é semana da criança, semana onde nós comemoramos na segunda-feira o dia das crianças, mas a semana é de vocês, tá bom? Então hoje estou muito feliz, quero mandar um milhão de beijos para vocês, tá bom? Gente, então agora vamos começar a nossa informática da semana da criança e você vai primeiro copiar a sua agenda que vai aparecer aqui no quadro agora. E aí, copiaram a agenda? Muito bem, espero que tenha feito com a letra bem bonita, ok? Vamos lá para a nossa atividade. Gente, a nossa atividade é a página 74 e 75. Ela não é uma atividade muito simples, ela precisa seguir uma sequência lógica e é por isso que nós vamos responder juntos. Eu vou ler aqui com vocês a página 74. Coloque em prática o que compreendeu sobre a lógica de programação. Analise o quadro abaixo e identifique todos os itens e suas posições. No quadro da próxima página, indique a posição de cada objeto e escreva uma sequência de passos representado pelas setas para chegar até cada item. Comece pela posição inicial. Entendi nada, professora, do que foi dito. Vou lhe explicar. Posição inicial, tá aqui o início. O que é o TJ aqui? Deixa eu olhar aqui. Eu acho que o TJ mesmo é isso. O TJ. Pronto, o TJ em qual posição ele está? Olha aqui para a coluna F e a linha 6. Ele está na posição F6, certo? Aqui na próxima página você vai escrever F6, ok? Então, vamos lá? Então, vamos lá. Para frente, vira a direita, para trás, vira a esquerda. Então, vamos fazer. Eu vou fazer juntamente com vocês. Vocês vão ter a imagem aqui do livro, a gente vai fazer junto, ok? Um super beijo e vamos lá! Bom, gente, vamos lá. Olha só. Está aqui o TJ, né? Ele está na posição F6. Então, a gente vai botar F6, ok? Agora, vamos chegar no TJ. Nós estamos aqui. A primeira coisa que nós temos que fazer é virar a direita. Então, a gente vai virar a direita. Depois que a gente virou, a gente não vai ficar virando sempre a direita. A gente vai para frente. Então, vamos lá. Para frente, para frente, para frente. Chegou! Esse foi o caminho percorrido. Aí, você vai desenhar aqui a mesma seta que você fez. Vira a direita, para frente, para frente, para frente, ok? Entendido, Lani? Vamos lá! Vamos ver se vocês entendem melhor agora. O pare. O pare. O pare está aqui. A posição dele sempre vai ser a letra da coluna e o número da linha. A, 3. Coluna A, linha 3. A, 3. Ok. Nós vamos começar daqui, né? Então, a gente vai seguir para frente. Então, nós vamos para frente, para frente e chegamos apenas essas duas setinhas para frente. Vamos lá! Agora, vamos para o semáforo. Ele está aqui. Qual é? A posição dele. C, linha 1. C, 1. C, 1. Como chegar lá? Acho que aqui a gente precisa fazer o quê? Do início, nós precisamos virar a direita, né? Agora, nós precisamos virar para a esquerda, né? Ir para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. Oh! Para frente, para frente, para frente e virar a direita. Perdão, gente. Errei aqui. Não tem problema. Então, a gente vai primeiro virar a direita, aí você vai fazer a setinha igual. Igual está aqui. Aí, virar a esquerda, para frente, para frente, três para frente, né? 1, 2, 3 e virar a direita novamente. Show de bola! Isso é mais difícil, hein? Vamos lá para a bicicleta. Vamos lá. Chegar aqui, né? Vamos virar para a direita. Olha, aqui a gente pode usar a mesma que a gente fez. Virar a direita, para frente, para frente. Só que aqui a gente precisa subir, né? Não pode passar por cima do tejoto. Então, a gente vai virar para a esquerda. Vamos para frente. Depois, a gente vira a direita, para frente e para frente. Posição dele. H, 4. H, 4. Para a direita, para frente, para frente. Agora, para a esquerda. Para a frente e para... Ou, para a direita novamente. Para a frente e para... Gente, aqui já foi bem longo, viu? O caminho percorrido. Agora aqui, ó. A gente pode fazer de um jeito diferente aqui, ó. Opa! É esse aqui. Ele está atravessando a rua. Vamos lá. Ele vai... Ele pode seguir o caminho que ele quiser. Ele pode seguir por aqui. Ele pode ir por aqui. Não é? Eu vou seguir esse caminho aqui, ó. Para a direita. Para a esquerda. Para a frente. Para a frente. Para a direita. Para a frente. Para a frente. Para a frente. A gente já utilizou esse caminho que a gente já havia feito. F, posição F, 2. F, 2. O caminho para a direita. Para a esquerda. Para a frente. Para a frente. Para a direita. Para a frente. Que eu vou colocar assim. Para a frente. Para a frente. Chegou. O carro. Vamos utilizar esse caminho aqui. A diferença é o último, ó. A gente pode pegar a primeira posição. É 3, né? É 3. Vamos seguir esse caminho. Aqui. Para cá. E ao invés de virar para a direita. A gente aqui, ó. Iria para a frente, né? Então. Direita. Para a frente. Para a frente. Para a esquerda. Para a frente. E para a frente novamente. Ok? Agora vamos para o último. Que é esse. Essa topique. G, posição G, 1. G, 1. O caminho. Vamos percorrer um caminho novo. Vamos por aqui. Subir aqui. E vir. Pronto. Então, nós vamos para a direita, para a frente, para a esquerda, para a frente, para a frente, para a frente, para a direita, para a frente e para a frente. Esse caminho foi longo também, viu? Ó. Para a direita. Para a frente. Para a esquerda. Para a frente. Eu vou botar para cima para ficar mais igual. Para a frente. Para a frente novamente. Para a frente. Para a direita. Virando para a direita. Para a frente e para a frente. Olha só como ficou. Esse aqui está errado, gente. Ele é assim, ó. Tá? Pronto. E aí? Acompanharam aqui a atividade? Ok, então. Terminamos. E aí? Conseguiram fazer junto comigo, acompanhando aí o livro? Show de bola. Espero que tenha dado tudo certo. Um super beijo. Até a próxima aula.